Fala galera, beleza, beleza? Eu sou o Cris, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Galera, estamos indo para mais um evento de drift aqui. Chegando lá, eu vou explicar direitinho, tá? Como funciona, porque eu tô meio perdido, foi de última hora. E ali na aldeia da serra, já tô a caminho, falta 36 minutinhos mais ou menos. E já já ela chega lá, aí eu explico direitinho, hein? Então, bora pro vídeo. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pinguim, fala pra gente aqui. Que evento é esse aí? Bom, hoje a gente tá aqui no Racing Track Cup. É um campeonato de drift. Um torneio, né? Serão dois dias. De drift que vai ter aqui no Aldeia da Serra. Tá promovido pelo Racing Track. Então tem duas categorias. A Pro e a Light. E tem uns 20, 25 carros aí mais ou menos. Dividido nas duas categorias. A gente já se armou aqui. Já fizemos o churrasco. E daqui a pouco nós estamos indo pros treinos. Pra poder começar a fazer o treino e qualifier. Hoje mata-mata amanhã. Você tá na Pro, né? Na Pro. Os caras não iam correr na Light. Vai, vai, vai. Você pode encontrar um paradigma dentro de seu coração Você pode encontrar o que eu despise dentro de sua mente Oh, os dangers que foram made up Você acredita o que eles disseram Through a heartache, our stargaze No invasion, today We've come this far Through a wind and right along So take your chances to Erase the waterfall 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O carro do nosso amigo Junitros E aí Deu certo agora? Deixando esfriar um pouquinho, né? Mas vai ter que funcionar, porque nós não temos essa Ou trabalha ou trabalha Ou trabalha ou trabalha, é isso aí Que lindo Deixando esfriar um pouquinho, né? Deixando esfriar um pouquinho, né? Deixando esfriar um pouquinho, né? Deixando esfriar um pouquinho, né?